Esse é o DJ Luan, o mundo mágico dos baile, cara Nós na onda do baseado, ela bola outro pra fuder comigo Ela gosta desses caras, quer dar profissão, perigo E vai, charra na glock, joga na minha vara Falta uma rajada de peru, vai ser só surra de pau Bem novinha, safadinha, eu sou doguinho E vou botar, vou botar Eu por baixo, tu por cima, só catucada Vai e leva, vai, vai e leva Vai e leva, vai e leva Eu por baixo, por cima, só catucada Vai e leva Esse é o DJ Luan, o mundo mágico dos baile, cara Nós na onda do baseado, ela bola outro pra fuder comigo Ela gosta desses caras, quer dar profissão perigo E vai charrar na glock, joga na minha parafó Toma rajada de piro, vai ser só surra de pau Surra de pau, muda surra de pau Arrajada de piro, vai ser só surra de pau Surra de pau, muda surra de pau Arrajada de piro, vai ser só surra de pau Bem novinha, safadinha, eu sou doguinho E vou botar, vou botar Eu por baixo, tu por cima, só caducada Vai e leva, vai, vai, vai e leva Vai e leva, vai e leva Eu por baixo, tu por cima, só caducada Vai e leva Eu por baixo, tu por cima, só caducada Eu por baixo, tu por cima, só caducada